Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje, dia 3 de março, quinta-feira, depois das cinzas, estamos vivenciando o tempo da quaresma, tempo de reflexão, de oração, de penitência. Essa é a palavra de vida e salvação. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos, Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com o efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. A igreja, nesse início da quaresma, ontem quarta-feira de cinzas, hoje quinta, após as cinzas. A igreja nos propõe esse Evangelho segundo Lucas, que nos mostra a dinâmica do seguimento de Jesus Cristo. Aqui Jesus fala de como seria, como será sua crucificação, sua morte, de como ele ia fazer para salvar. O filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, pelos doutores da lei. Mas aí, o que tem o ponto importante? Ele deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E esse ponto é importante. Cristo não para na morte. Cristo tem sim um caminho de cruz, um caminho doído, um caminho difícil. Como nós também temos. E Cristo foi mais. Mas a nossa vida, ela também tem esse caminho. O ser cristão é isso. Conformar-se ao Cristo. Conformar-se ao fundador da nossa igreja. Conformar-se àquele que o próprio Deus enviou. Ou seja, Jesus Cristo sofreu, ele se doou, mas ressuscitou no terceiro dia. Venceu a morte. E nós, como cristãos, nós devemos sim sofrer, se compadecer do sofrimento do luto. Não querer viver uma vida só de alegria. Porque isso é impossível, isso é utopia. Viver uma vida perfeita. Ninguém tem a vida perfeita. Todo mundo tem problema, todo mundo sofre. Mas uma coisa que fica, ressuscitar no terceiro dia. A graça de Cristo, quando nós sofremos, quando nós nos entregamos a Cristo, é isso. Que no terceiro dia, nós ressuscitaremos com Ele. A graça da ressurreição é uma realidade, meus irmãos. A graça da ressurreição é real. Porque o próprio Cristo nos mostrou. E o que Ele nos diz? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Ou seja, é impossível seguir a Cristo se não assumir sua cruz. Qual é a nossa cruz? Cada um tem uma. Na verdade, cada um tem várias, né? Problemas, aflições, tribulações. Mas o que nos marca é que Cristo nos fala que no terceiro dia, para quem sofre, para quem busca conformar-se com Ele, sofre as demoras de Deus. A ressurreição está garantida a todos aqueles que seguirem verdadeiramente Cristo Jesus. Porque é o que fala aqui no final do Evangelho. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro? Se perde e se destrói a si mesmo? É o que está acontecendo nos dias de hoje. A gente pode ver aí na mídia, a busca pelo poder, a busca pela posse. Mas de que adianta tudo isso, se a gente vai perder a eternidade? Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje, a Igreja nos propõe sobre isso. Vivenciar essa graça da espera, da demora e, às vezes, sim, das dificuldades da nossa vida. Porque um dia, com a graça de Deus, com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos alcançar essa ressurreição. Nós vamos alcançar junto, essa chegada, essa permanência no céu. Então, meus irmãos, uma ótima quaresma a todos. Um grande abraço. Em todos com Deus, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.